Mais uma vez, a dupla Eddie Elvis com a música toda e boa Viajando o Brasil, olha o clipe do Festa Popular, roda aí, vai! Música Em noite clara, eu disse adeus à minha solidão Minha viola toca que ponteia E a gente canta a nossa canção A roda, roda E o mundo gira feito um peão Você chegou feito primavera Florindo os campos da minha ilusão Tô feito um pássaro Voando alto na imensidão As asas livres fora da gaiola Mas prisioneiro do seu coração Rastegue toda e boa No face do coração No sapo só amor Não lorri da paixão Rastegue toda e boa No face do coração No sapo só amor Não lorri da paixão Você chegou Trazendo luz pra minha escuridão Trazendo luz pra minha escuridão Em noite clara, eu disse adeus à minha solidão Minha viola toca que ponteia E a gente canta a nossa canção A roda, roda E o mundo gira feito um peão Você chegou feito primavera Florindo os campos da minha ilusão Tô feito um pássaro Voando alto na imensidão As asas livres fora da gaiola Mas prisioneiro do seu coração Rastegue toda e boa No face do coração No sapo só amor Download da paixão Rastegue toda e boa No face do coração No sapo só amor Download da paixão Legal, tá aí Ed Elvis Tô de boa Show para todo o Brasil Pode conferir aí, legal?